E agora, o grande carregador da PEN, Sobe Ver em TT! Deram um pouco no Surtur até baixar a vida dele, depois foi só pegar aqui o BRTT, olha só, vai pra cima, nossa, muito dano, ele levou a fugir, mais uma kill, tentou o dive, é muito a kill aqui pro time da PEN, já é um triple kill, o Kalec vai tentando correr do BRTT, ele vai atrás, vamos ver, o BRTT vai com o Red, se conseguir o slow, consegui acertar o slow, o Kalec é pego e é quadra kill do BRTT, fantástico aqui o BRTT. Também é explodido o double kill já pro Kame, o time da PEN vai pra cima, o BRTT tenta matar o Donogorn dentro da base, as Super Minions tão batendo, a situação tá muito complicada, pra galera da CNB, o time da PEN vem vencer o jogo, vem detonando tudo, não tem mais torno, o Nex tá pelado, e é GG! Vitória do time da PEN! Vitória do time da PEN! A PEN GAMING é campeã brasileira 2013, rapaz! Que fantástica a performance, da equipe da PEN, tá bom? Estamos esperando eles ali, vão agradecer. É o melhor combate que pode pegar, mas não vai ser o suficiente. É GG, é vitória do time da Game Gear, a Game Gear vai pro campeonato mundial e infelizmente a Pain volta pra casa. O Brasil não vai pro campeonato mundial dessa semana. Complicado. Silêncio nesse momento. Silêncio. A Game Gear destrói a primeira torre do Nexus, vai destruindo a segunda torre do Nexus, vai batendo no Nexus. E é GG, a Game Gear, um time da Lituânia, está no Mundial. O time que veio pelo Qualify russo, está no Mundial. Ganha dos favoritos, a Pain chega pro favorito. A Game Gear, um time de jogo. E aí E aí E aí O segundo foi o que vai passar O Millennium, não descer um Um jogo, o todo vai acabar com a mineração E colocar primeiro a mineração Intel Xtreme Olha como felizes eles estão Brincadeiras, né? Hoje não foi um dia muito legal pra vocês Todo mundo parou, o Brasil parou pra assistir vocês Foram mais de 30 mil pessoas na stream brasileira Mais de 60 mil pessoas Na stream dos Estados Unidos, na língua inglesa E não deu pra vocês, BRTT E o sentimento O que que passou, que vocês não conseguiram A vaga tão esperada? Não, o sentimento no O maior sentimento pra mim foi de Tristeza, de decepção A Kade quer terminar o confronto De Xinha, quer terminar Invicta em Porto Alegre 3 séries, 3 vitórias Vai ser o único time 100% da liga E olha, vai ser difícil para a Kade Vem, TT pega e comemora Não tem mais como parar O time da Kade vai ser O campeão da liga brasileira É Tixinha Tá aí então, Tô Boku Comemora demais O time da Kade Não foi nada fácil Essa grande final Pega Arena faz barulho Faz barulho, então Tô Boku Tô Boku E comemora o time da Kade 18 vitórias consecutivas em eventos presenciais É campeão Parabéns Essa galera maravilhosa aí que torceu pra mim Agradecer a minha mãe É... Todos Emocionado aqui É o campeão Muito emocionado Chega a mãe Do BRTT E... Que cena Sensacional O apoio de uma família A barata voadora É kill pro BRTT É kill pro BRTT Tixinha O Rapp chega Quase morreu Saiu ali por muito pouco Opa E tem... Olha o Suno tá... Gol O BRTT ligeiraço Garante aqui em cima do Dragon Pois é, o Dragon acabou se complicando Foi sair do Dragão na hora que não devia Tomou o supermercado O Suno Ótimo crescimento de frente também do Lep Uma kill pro T-Nose Eles estão tentando bater O Nexu está ali aberto Eles vão bater agora O Lep e o T-Nose Batendo Double kill para o Minerva E é GG O time da Kabu Está na grande final Meu Deus, Sixia Comemora e comemora muito A equipe da Kabu O resultado inesperado O seed 1 contra o 4 É... Entre aspas Sempre acontecendo E a Kabu Comemora Pois tem que comemorar Vai jogar na grande final Olha o rosto dos jogadores Aqui do estágio Lógico É de decepção, Tixinha Aí inclusive o VTT No detalhe O jogador que esperava Ele esperava-se tanto Tixinha Pra classificar pra grande final Não consegue a classificação Evidentemente frustrada Que jogada linda do BRTT Um pouco de loucura né Começar esse objetivo Mesmo com a vantagem Não olha Agora x1 entre os undercarries O back-to-te-jou do flash E ataque é acerto crítico E ataque é acerto crítico E eu falo sempre Ilumina senhor Porque o Draven conseguiu o abate Terceiro dele na partida Mas não tem como segurar E NTZ A PNV O seu jogo acabando Passo a passo E NTZ Implacável Obterando a partida E vai pra Floripa Garante a vaga na final E NTZ desbanca toda a poderosa PN Gaming E faz 3 a 0 O Nexu está logo à frente Agora aparece o Leco Mas ele é pego na âncora Apunha bastante Perde metade da vida Já faz o recuo Olha sim Revolta chegando por trás Mas não faz a linha de frente Torre caiu Só tem o Nexu O Nexu está exposto Pode ser o fim A PN pode ir pro final Tá aí A PN depois de 2 anos O Nexu vai pra grande final do CBLO E com a linha de frente Temos que agora Percação por ganhos do Tchutch Esse Nexu já tem 50% da vida Sim pessoal Isso é a grande final do CBLO 2015 Será que o Melo vai brilhar? Será que o campeão voltou? Olha o fogo do Melo É impressionante É chegando a 4 jogadores do time da NTZ O Nexu continua a ser despoto Continua a ser empolgado O Maio agora vai afastá-lo pelo Logos Chega o Johnson, vai acabar A Vem é campeã brasileira 2015 Sensacional meu caro amigo Toboco A Vem comemora demais E acabou no backdoor Cá o skin Cá o pain A equipe da PIM vai traz ao jogo Bateł não vecaweagem A equipe da PIM vem pra acabar com o jogo Agora Tichinha Já cieszę o 3 Super neteller te overcrowse O Regi vai ser eliminado e cai! O time da PEN vem pra ser campeão do desafio internacional Vem pra ir pro Mundial Tá aí então o Brasil pode comemorar Grita com a gente A PEN garante a última vaga do Mundial de League of Legends É isso aí chefe A PEN é campeã Comemoram Merecido demais Fizeram um semelol incrível Fizeram um desafio A visão, mas tem noção que tá torcendo E olha só, a prova pra cima do sorteado O Jude foi perdido na sentença Chega agora o Carlson também O Marinha tá ali por trás Pode ser a primeira mão que eu cassa O Beck, TT, Jardim, Caçador Voltamente do Saturno Chega o Mario também agora Olha o Edelinda vivo como Double kill Meu Deus do céu Pode ser um ace pro time da PEN Perseguição agora contra o Stank Vai o Beck, TT, vai pro Triple Triple kill O Beck, TT A PEN, que é o Brasil Vai representando de forma impecável Vai vencer o jogo A PEN vence a partida Que partida incrível, Toboku E a recuperação que a PEN fez Depois de cometer erros Foi mais incrível ainda E aí eles aprenderam A PEN pode acabar o jogo A PEN vai vencer o time da CLG 4 barra 1 barra 14 pro KAMI 4 barra 1 barra 7 pro BRTT O Zayn Sparta vai tentar parar Vai tentar parar Enquanto isso, Arthur, ele tenta sobreviver Pouca em cima da vida Enquanto isso, já caia sem o ator com o Nex O KAMI agora utiliza o Zona Só vai ganhar tempo Perseguição contra o Zayn Sparta O tanto do Beck, TT Gigantesco Nex focado E a PEN fez E o time da CLG É isso aí, meu caro amigo Uma partida O que já tem o assunto do controlado Abriu a vontade O que já tem o assunto do PC E o negócio do Beck A PEN está funcionando E o time da CLG O que eu senti quando fui colocado na reserva Um pouco de falta de consideração Eu já estou muitos anos junto com eles E tipo, eu só esperava Um pouco mais de respeito e consideração Bata-se o básico, bata-se o básico O Regal, ele é Regal Tá GG, tá GG, tá GG Tá GG, ele vai voltar Tá GG, a gente vai para o Recife Tá GG, que ele está ganhando Caralho A RedKinds vai para a grande Final do CBLX Vamos pro lar O ring pode cair Muito escuro para cima dele Tem um guardião logo na sequência Terminação para cima do Young Velocamente B2P no palco A RedKinds vem para a vitória Tixinha Podemos ter um Quadra Kill do BTT E tá lá O B-RTT garante Quadra Mais uma sentença, a Red Keynes vem com tudo de xinita lá! A Red é campeã do primeiro split do CBLOL!